Eu estou disposto a sacrifícios, mas nem tanto. Agora sim, está saindo todo mundo. Será que hoje, no Brasil, 22 de outubro de 2015, está certo? Uma categoria, uma pessoa que é enquadrada na categoria histórica e sociológica de negro, ela tem, recebe o mesmo tratamento da sociedade brasileira, ela tem as mesmas chances, por exemplo, de se casar, de escolher um parceiro para toda a vida, estou falando de amor, não estou falando de sexo, que é amor que importa, que uma pessoa que histórico e sociologicamente é conhecida, é enquadrada como branca, se hoje não tem, vamos imaginar em 1815. Estão percebendo o que estou falando? Então, quando a gente usa o conceito de integração, vocês chegarem depois, a gente está discutindo a questão da integração do negro na sociedade, como é apresentado como uma das questões do Albert Boehm, que ele coloca, dessa representação do negro. Então, será que, naquela época, a gente não tem que perceber que o Debré também marcou as barreiras a essa participação negra? A essa integração do ponto de vista social? Ora, o próprio discurso dele já denota isso. Por quê? Porque o que ele está dizendo, quando ele fala que aqueles barbeiros que tinham uma loja e que eram libertos, mereciam mais do que qualquer um recebia o título de cidadão, o que ele está dizendo, na verdade? É que eles não eram tratados como cidadãos. Esse é o reverso do que ele está afirmando. Vocês estão percebendo? Se eles fossem tratados como cidadãos, o Debré não ia dizer que eles mereciam mais do que qualquer um seriam chamados de cidadãos. É porque eles não eram chamados de cidadãos. E a gente sabe que o Liberto não tinha os mesmos direitos de cidadania que um cidadão integral. Não é isso? Sabia que isso perdurou. Isso estava na nossa primeira Constituição. O Liberto tinha uma série de limites à sua participação política, à sua participação social, além do que acontecia na prática. Então, quando nós formos discutir a integração, vocês podem adotar o conceito de integração que vocês quiserem, mas o fundamental é que vocês definam o que vocês entendem por integração. Para, ao mesmo tempo, a gente não diminuir a participação efetiva desses negros africanos ou brasileiros na construção da riqueza, na dinâmica cultural, na participação dentro da sociedade brasileira, mas também a gente não esquecer as barreiras que havia para isso. Não é? Se não, a gente está adorando a pílula. Não, eles estavam perfeitamente integrados, mas a gente esquece. Não dá para dizer. Depende da definição que a gente dava de integração. O que mais, gente? Mais dúvidas sobre a questão que a gente acabou de ler. Vamos lá. Eu acho que essa questão da integração, ela é bendita no livro da América Latina, porque é importante, dentro de tudo isso que a gente falou, a gente conseguir perceber como que numa sociedade que é escravocrata, que é escravista, o negro integrado socialmente, entre milhões de aspas, é aquele que se utiliza dos signos de opressão do sistema e dentro desses signos consegue, de uma forma ou de outra, atuar. Eu acho que tem um quadro do Debreu que mostra bem isso, que é o daqueles negros numa venda, que eles falam para descansar e eles começam conversar um com o outro. E um guarda que está... E eles estão presos por correntes, né? Presos por correntes. Eu escolhi essa imagem porque ela demonstra bem uma integração com milhões de aspas que a gente está... Relativa, digamos assim. Completamente relativa. Porque há uma integração social, não só dentre grupos que em tese não deveriam estar conversando, mas também com o guarda que está conversando com a negra que está na janela da casa e a gente está vendo ali uma certa integração social relativa, mas completamente relativizada, completamente problematizada, porque a corrente está deixando evidente o limite daquele sistema. Será que ao invés de então usar a integração, a gente não poderia falar que esse negro interage utilizando todos os elementos que estão ao seu alcance? Vamos pensar em quais eram os elementos que estavam ao alcance dessa população negra, sobretudo dos negros escravos e dos africanos, que eram quem tinha maior dificuldade, obviamente, que sofreu maior preconceito, que sofreu maior vigilância por parte da polícia. Quais eram os mecanismos que eles se utilizavam, que aparecem na obra de Debré para quebrar essas barreiras ou para diminuir ou para relativizar essas barreiras? Que mecanismos são esses? Vamos tentar fazer aí um casamento, a dobradinha entre a americana Mary Karachi e o francês Jean-Baptiste Debré. Que mecanismos de interação, de tentativa de diminuir o preconceito, de aumentar a capacidade de integração, esses negros realizavam? É só pensar nas gravuras de Debré e naquilo que a gente leu na Mary Karachi. Qual era o mecanismo central, na verdade, de integração desses negros à sociedade brasileira, de tentativa de integração? Basicamente dois. Estou dando cola. A religiosidade, querido? Não a religiosidade, mas a religião. Qual é a diferença? Religiosidade diz respeito ao sentimento. Agora, a religião diz respeito à adoção por parte desses negros, por exemplo, de um conjunto de santos católicos, coisa que era permitida e até estimulada pela sociedade da época, mas que facilitava para esses negros se congregarem, se reunirem. Então imagine que um bando de africanos escravizados iam dizer assim, não, todo dia às seis horas da tarde a gente vai se reunir para conversar. De jeito nenhum. A guarda real de polícia estava aí para não permitir. Agora, se todo dia às seis horas da tarde eles se juntassem em frente à igreja de Nossa Senhora de Lampadosa, que até hoje existe na rua Senhor dos Passos, na Avenida Passos. Existe uma igrejinha pequenininha do lado direito de quem vem da Presidente Vargas. Está lá, foi a igreja onde o Machado de Assis foi coroinha até, mostrando a ligação dele com essa cultura negra. Se eles se reunissem para ouvir a Ave Maria, a polícia ia bater neles? Então vocês já estão percebendo a possibilidade que a religião abre. Não estou dizendo que esses negros, maquiavélicamente, estavam simplesmente usando a religião. Por quê? A religião tem algo muito mais importante do que permitir esse congraçamento coletivo. O que era mais importante? A religião. Era a reconstrução de uma visão de mundo. Era a reconstrução de uma coerência na vida desses negros, na vida desses seres humanos, está certo? Que é o que importa. Então, sem o mecanismo da religião, sem o sistema simbólico que era a religião, a vida não faria mais sentido para eles, depois desse trauma da escravidão. E qual era o outro grande mecanismo de integração? Esse a gente até já mencionou hoje, mas é bom a gente repisar desse negro a sociedade. Que era aquele que ninguém podia negar, embora negassem mesmo assim. O trabalho, né Marcos? Desenvolve. É até um quadro que eu escolhi, que o Lebrecht fala dos negros libertos que vivem no seu próprio trabalho. Eu achei bem interessante o que trabalha com a categoria dos libertos que tentam viver após esse período de escravidão. E eu achei interessante porque, igual ele retrata os outros negros, mesmo escravos, os negros estão muito bem arrumados, estão eretos, estão no modelo clássico, como nós mesmos já estávamos falando nas aulas. Eu achei bem interessante esse quadro. É uma dignidade que provém também do fato deles terem um ofício, não é? Deles terem um saber, deles terem um papel dentro da sociedade, deles contribuírem para a produção de riqueza. O discurso do Debré passa muito por aí, não é? O trabalho é uma categoria fundamental dentro desse discurso imagético e escrito do Debré para valorizar a posição, a figura do negro e o papel que ele tem na sociedade brasileira, não é? Dúvidas sobre a questão? Vamos lá. Vamos pensar em mais dúvidas sobre a questão. A gente já viu que tem que problematizar os conceitos da questão, não é? Porque a integração não está definida aí. A gente tem que definir. Então, se vocês tiverem dúvida, além de poder me mandar um e-mail para a gente conversar, ó, Vitor, estou seguindo esse caminho aqui, tudo bem? Eu vou estar de plantão respondendo os e-mails de vocês, tá? Agora, a gente pode também, vocês podem também solucionar vocês mesmos. Olha, eu vou trabalhar com o seguinte conceito de integração. Você vai no dicionário, você busca um autor que define integração, ou você mesmo conceitua. Olha, para efeito desse trabalho aqui, eu vou definir a integração dessa forma, tá certo? Então, eu vou trabalhar assim. É assim que eu vou avaliar. Já que o trecho que a gente colocou aí não menciona, não dá uma definição de integração, né? Que outros conceitos que aparecem na questão que a gente poderia problematizar? Um dos conceitos que a gente poderia problematizar, se vocês repetirem aí a questão, Eduardo, vê se na questão se fala de um olhar. Se falar, você lê o trecho para nós, por favor. Assim, ele fala indiretamente, né? Ele fala desses perímetros temáticos, esses perímetros temáticos, ele educa, ele está junto na educação do olhar. Sim. Então, a partir do momento que você tem uma discussão e as pessoas daquela cultura, elas se não partilharam por determinadas temáticas, determinadas iconografias, a forma dela olhar aquela temática já está sendo educada ao longo do período dela de vivência. Então, acho que a questão fala, mas não fala tão profundo, né? Porque a questão do olhar, ela é construída socialmente. Mas, perfeito, perfeito. Nada a acrescentar, mas uma proposta para continuar nessa mesma direção. Será que a gente não poderia dizer que a obra do Debré, ela, na verdade, propõe uma outra educação do olhar para, com os negros em geral e os escravos em particular? Será que esse contradiscurso imagético dele, Gente, são centenas de imagens, está certo? Não é uma, nem duas, nem uma dúzia, nem três dúzias. São centenas de imagens, são mais de cem imagens retratando negros e negras. A maioria absoluta de uma forma extremamente positiva. Qual o impacto que isso teria no leitor ou leitora da obra? Ele não vai ser, digamos assim, colonizado por aquelas imagens que acabarão formando um novo imaginário. A palavra imaginário vem de imagens. Um novo imaginário sobre o negro? Porque a análise dessa obra de Debré, ela coloca questões sobre o quê? Sobre a publicidade. Ela coloca questões sobre a sociedade de hoje, sobre a televisão. A gente fala muito de cotas para negros na universidade. Mas tem que se discutir a representação do negro nos meios de comunicação de massa. Por quê? Porque ali que a gente tem uma profusão, e hoje com os meios digitais, é uma profusão quase infinita de imagens que produzem o imaginário. Ou melhor, que já foram produzidas com o imaginário anterior. Quer dizer, já tem uma concepção de negro que aparece na publicidade, que aparecia nos livros didáticos, que aparecia nos romances, que aparecia nos filmes, que aparecia nas novelas. Quer dizer, a luta política hoje, ela se faz também em torno das imagens. Porque quem ganha o imaginário, ganha a guerra. Quem tentou ter uma televisão para negros foi o Netinho, né? Vocês sabem, é rápido, que é um documentalista. Ele fez a revista, mas ele falou que não ficou. Mas isso aconteceu por tempo, né? Aquela moça que... Ela não é trilogista, ela não é formada nisso. Mas ela é a moça do tempo do Jornal Nacional. E aí, tipo, não sei como é que foi a minha história, mas acho que teve uma carta que mandaram para a Globo para pedir que ela fosse retirada do Jornal Nacional. Mas foi o comentário da internet. Isso. Não, mas também teve uma questão dessa também. Mas é porque, claro, né? Claro, o principal jornal do país, uma mulher negra de âncora, né? Então, isso não é ideal para ela, né? Isso é um assunto do tempo. E ainda assim era complicado. É, agora a gente tem que ver o seguinte. É uma sociedade complexa, né? É uma sociedade plural. É uma sociedade que tem mais de 200 milhões de pessoas. É, a gente tem que tomar cuidado para não aumentar a importância, né? É, da opinião de determinadas pessoas que propositalmente, né? É, apresentam opiniões, digamos assim, bizarras para aparecer. Eu não estou dizendo com isso que essa opinião em particular seja uma opinião tão minoritária assim. Não estou dizendo. Mas só que a gente também tem que levar em consideração é o todo tipo de deformação que existe a partir do meio de comunicação de massa. Bolsonaro é bem isso aí, né? Acho que ele fala um monte de coisa, muito visões, assim, para aparecer, porque, por mais que a gente concorde com o que ele fala, mas acho que acaba se tornando maior. É, então, ele forma esse grupoiro. Parece que abre mais a caixa de Pandora mesmo, aquela caixa. Parece que abre o bueiro, né? Mas também se torna maior também, como a gente também enxerga. Às vezes, não que seja pequeno. Só existe uma pessoa que pensa igual a ele, já é barra. Sim. Mas aí que tá, cara. Meio que você torna exposto o que as pessoas já pensam, só que não falam. É, não é isso. As pessoas pensam aquilo, pensam fortemente, só que elas não encontram ainda um espaço para falar. Então, quando eu vi uma pessoa que tem uma representatividade que também fala o que ela pensa, sem medo, aí que ganha espaço, opa, é o momento que também tem para ver a escala. Não, não só tem espaço, porque foi mais voltado no ambiente da mesma. Sim. Não, por exemplo, você é chamado ao programa de televisão. Não pode chamar o caso desse programa de televisão, você era médica, era um... Mas aí você também fala que as pessoas querem ouvir e... Mas isso não tá sendo até no programa de televisão que você tá ganhando força, na internet, sabe? Ele está na farinha. Você vê muito a face dos comentários bizarros da internet. As pessoas comentam coisas bizarras da internet, as pessoas apoiam. A língua é quase um grupo, sabe? Que podia ser um grupo da internet. Comentários bizarros do G1, sabe? E todo mundo fica ali conversando. E aquilo ali, quem você vai perceber, vai ganhar um força, né? Vai ganhar um curtido, vai ganhar um força. Assim, o margineiro humano está no meio de comunicação mais desenvolvido, né? Então, a humanidade criou ali, que foi a internet. É. E esse imaginário... O barbão está aí. Eu acho que esse... Falando dessa coisa do Bolsonaro, e esse imaginário que ele acaba criando também, corroborando com esse discurso, sabe? Eu acho que ele educa mais ainda esse olhar para que a gente tenha o favelado, para que a gente tenha o negro, para que nós tenhamos os homossexuais, e entre outras coisas também, sabe? De tudo menos ele. Eu queria fazer uma ponderação. Eu acho que os casos mais bizarros, mais extremos, como, por exemplo, Bolsonaro e outros, pastores que aparecem e outros, eu acho que esses casos mais extremos, eles são muito bem pensados. São. Quer dizer, você parte hoje, não sei se vocês sabem, que uma pesquisa para detectar as intenções de voto numa eleição presidencial de um país com 200 milhões de habitantes como o Brasil, essa pesquisa entrevista, no máximo, 3 mil pessoas. Para saber de presidente. Para presidente. Então, não haveria a menor dificuldade em uma agência de pesquisa pesquisar para um candidato que quer se dirigir a um nicho que a gente vai chamar aqui, que eu, Marcos Alvito, estou aqui chamando de direita e me responsabilizo por isso, está certo? Não, mas não, eles se fazem partida, por favor. Eu me responsabilizo, né? Então, essa direita, ela procura um público, está certo? Porque ela procura um público no eleitorado. E aí ela vai se utilizar do aberrante, do bizarro, já que esse público, ele é marcado pelo ódio, uma questão fundamental, que inclusive levantei em um departamento ontem, é um texto do Reich, de 1933, que ele fala da peste emocional. O que é a peste emocional? A peste emocional é uma reação exagerada a determinados posicionamentos. Essa reação exagerada se dá por parte de pessoas que têm uma série de frustrações emocionais, pessoais, sociais, e encontram, na opinião, de uma pessoa que põe em xeque aquela situação, aquela posição dela, elas entram praticamente num surto momentâneo, que é uma explosão de raiva, que é uma explosão de emoção. Ora, o que o Bolsonaro permite a essas pessoas, através dos meios de comunicação de massa, é que essas que estão querendo botar para fora esse ódio, encontrem um canal. Agora, a gente não deve, com isso, deixar de perceber que a maior parte da nossa luta política talvez não seja somente, somente, contra essas manifestações que têm nome, sobrenome, e têm uma política clara, mas também com aquilo que acontece cotidianamente. Olha só, quando eu não dou verba para a escola pública, quando eu deixo o ensino público, que ele é frequentado, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo pela população afro-brasileira, afrodescendente, quando a maior parte da população afrodescendente só dispõe da escola pública, só dispõe do hospital público, só dispõe dos bairros periféricos da cidade e das favelas, se eu não dou verba para isso, eu estou, na verdade, fazendo o quê? Eu estou mantendo a realidade tal qual ela está, impedindo ela de mudar e reafirmando as concepções. Tem um filme genial chamado Empregadas, ou Domésticas, não é? Domésticas. E aí tem uma fala de uma moça que trabalha como empregada doméstica, é engraçado que histórico, sociologicamente, ela é até branca, ela é considerada na sociedade brasileira branca. Não lembro se ela é nordestina, é bem capaz, que é o branco de segunda categoria, em que ela diz assim, por que esses lugares onde mora pobre é tudo ruim? Por que a escola é ruim, o hospital é ruim, o ônibus é ruim? Se vocês pegarem o metrô do Rio de Janeiro, alô, metrô do Rio de Janeiro, e pegarem as estações do metrô do Rio de Janeiro, vocês vão ver quais estações tem estação na Zona Sul que não tem escada rolante, que é o caso Largo do Machado, que é um lance de escada muito pequenininho. Mas a maior parte das estações da linha 2 não tem escada rolante, é escadão. E algumas escadas como Pavuna, Maracanã, São Cristóvão, eu sei porque eu frequento, eu moro no bairro do Rocha, são estações com escadarias enormes, usadas por senhores, usadas por senhoras, na maior dificuldade, não tem elevador, então as pessoas simplesmente que não puderem se locomover estão impedidas de usar, enquanto a maior parte das estações da Zona Sul, isso é racismo. Isso é um processo, isso é um processo de reafirmação do racismo. E é, não é? Porque quando você trata melhor a população dos bairros da cidade, em que os brancos estão concentrados, e trata pior os bairros da cidade com Madureira, que é o bairro mais negro do Rio de Janeiro, agora você também tem investimentos estratégicos, o prefeito pode dizer eu vou fazer um parque, onde eu vou fazer? Eu vou fazer em Madureira, eu vou me associar às escolas de samba. Ele não só faz um parque, ele faz um parque com uma praia em Madureira, e ele associadamente proíbe os ônibus de Madureira de chegar a Zona Sul, né? Então quer dizer, olha só, você fica no seu nicho, você não sai daqui, tem um praia pra vocês se divertirem, pra vocês não irem pegar, vocês não pegarem outro ônibus, vamos pegar o ônibus e ir pra Zona Sul, né? Essa praia agora é melhor. Aquilo, gente! O parque Madureira, assim, é bem essa obra do tipo, vamos entreter os suburbanos para que eles não precisem sair daqui, é triste, cara, você chega lá até que o parque tá bem conservado, é claro, né? Abriu a banda, não foi? Não, abriu a banda, não, já tem um tempo, a praia, a praia, a praia, a praia, a praia, a praia é pra agora, mas eu parro mesmo e o homem, se foi. Agora, diante disso que nós estamos analisando hoje, voltemos, voltemos, não, a gente não fugiu, não, a gente não fugiu, a gente não fugiu, não, a gente tá usando o passado, o passado presente que nem a gente tem que usar na história. Só que eu fiz uma pergunta, assim, não sei, em relação ao Maracanã, né? Porque o Maracanã, ele era um espaço extremamente utilizado por trabalhadores, né? Que iam ver os jogos de futebol no domingo, no domingo eu vou ao Maracanã, vou estar se repetindo, sou fã. E atualmente, o Maracanã, depois, né? Agora, ele está extremamente elitizado, ele está cada vez mais branco, está mais elitizado, ele está, assim, num outro nível, está caro, no barato eu paguei 35 reais para o Maracanã. Não podia nem cerveja, né, a gente já pode pegar por aí que é que eles querem lá, né? Porque não podia nem cerveja. E, assim, eu percebi que, assim, os entornos do Maracanã, eles estão ficando muito mais preparados, assim, agora, para esse novo público também. E eu fico me perguntando, né? essa área, esse local que é o divertimento do trabalhador, majoritariamente negro, de ver as fotos do Maracanã, assim, dos jogos. Sobretudo na geral, que foi terminada em 2005, e na arquibancada, que eram os dois espaços, que eram os dois espaços majoritários do estádio. Sim, sim. Sem dúvidas. E agora vem sofrendo essas mudanças, né? Aí eu fico me perguntando também, se a questão racial, a questão de classe também, eu fico me perguntando também, assim, tudo o que a gente está conversando, assim, agora, né? Até que o ponto, esses lugares também, que eram majoritariamente, um espaço de uma classe trabalhadora, majoritária negra, ter uma nova, uma nova, um novo, sei lá, de um apropriado, amiga. Eu não sei se vocês já têm a apropriação, porque eu não acho, eu acho a palavra muito forte, a apropriação, acho muito pesada. É, o que a gente colocou nela, eu acho que é pesado. Eu acho que é segregação, porque outros espaços, por exemplo, se você pega o estádio do Bangu, que foi construído por operários, que foi o lugar que o primeiro jogo de futebol no Brasil ocorreu, está totalmente abandonado. Mal tem grama no estádio do Bangu, você não consegue ver jogos no estádio, em torno do próprio campo, é abandonado. Agora, se o Maracanã foi criado para a Copa do Mundo de 50, não, não pode ter dinheiro, então é de excluir eles. Eu acho que acontece um pouco isso. Eu posso dar um papete nesse negócio? Pode. A gente já sabia o que ia acontecer com o Maracanã. Em 2010, a gente fundou, a partir daqui da UF, na sala de aula da UF, a gente fundou a Associação Nacional dos Torcedores, que funcionou durante um ano. Depois parou por conta de falta de participação efetiva, todo mundo só queria participar via Facebook. E a gente disse, porque eu tinha tido a experiência de estar na Inglaterra e ver qual era o modelo inglês. A gente sabia que o modelo que ia ser usado no Maracanã era um modelo de gentrificação. O que é gentrificação? O termo que veio dos Estados Unidos. Natália, até segunda, valeu. Valeu, Natália. Ela tem que sair mais cedo. Então, a gente sabia que o modelo era um modelo de gentrificação. O que é um modelo de gentrificação? Basicamente, agora, Eduardo, se você puder sentar no lugar dela, para eu filmar vai ficar bem melhor. O modelo de gentrificação, basicamente, é de transformação da cidade em uma cidade mercadoria. Certo? Em que o valor comunitário, o valor da presença da cultura dessa população, ele fica em segundo plano em relação ao valor dessa cidade enquanto algo que pode ser vendido. Exemplo, você pega comunidades que estão historicamente num lugar que era um lugar considerado periférico, embora do ponto de vista geográfico ele fosse central, do ponto de vista social e econômico ele era periférico, como os bairros da saúde, como o bairro da Gamboa, como aquela região que hoje em dia, num toque de mágica, que lembra o Lima Barreto, num toque de mágica, parece uma coisa de cinema. Lima Barreto só não se menciona no cinema, mas ele fala de toque de mágica, você transforma aquilo em Porto Maravilha. E você coloca ali uma série de empreendimentos, alguns, sinceramente, eu sou favorável. Sou favorável à retirada da perimetral, eu acho que é uma coisa ótima para a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou favorável ao veículo leve sobre trilhos, porque é uma coisa turisticamente extremamente importante, que vai trazer recursos para a cidade inteira, e é um meio de comunicação bastante limpo, é um meio de comunicação público, coletivo. Até aí eu sou a favor, quer dizer, eu não sou contra por princípio. Mas o que está acontecendo nos bairros da saúde? Eu conheço, por exemplo, o Morro da Conceição, que é, eu visito o Morro da Conceição há, sei lá, mais de 10 anos, talvez uns 15 anos. Então, está havendo uma modificação da população no Morro da Conceição, como está havendo em algumas favelas da Zona Sul também. Hoje a gente tem algumas favelas, como o Pavão, Pavãozinho, como o Cantagalo, como o Morro da Babilônia, no Leme, em que a gente tem uma presença enorme, né, de pessoas que não eram da comunidade até seis meses, até um mês atrás, mas que simplesmente têm dinheiro para pagar. Na medida que você tem o PP, na medida que você tem a colocação de alguns serviços, essas pessoas estão dispostas a ir morar no morro. E o que acontece? Os antigos moradores são expulsos, porque o que interessa, passa a interessar na cidade, passa a ser o uso dela enquanto mercadoria. Ora, ela perde a alma, ela perde a sua referência cultural. Para usar o Maracanã como exemplo, perfeito, levantado pela Suliane, e como símbolo, o que acontece? Você vai a um jogo no Maracanã e você tem uma torcida que não sabe torcer. Eles não sabem torcer, não sabem comemorar um gol, eles não sabem cantar. Quem que está cantando? Quem que está torcendo? Aquela meia dúzia que frequentar o Maracanã há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, que sabe cantar, que sabe torcer, que sabe se portar dentro do estádio. Quando eu fui à inauguração do Maracanã, em 2013, um ano antes da Copa, no Brasil e Inglaterra, eu cheguei e não reconheci o estádio. Assim como daqui a alguns 10 anos, a gente não vai reconhecer a cidade do Rio de Janeiro, por conta desse processo de gentrificação. que quando você descobre que alguma área, que algum bem, como o Maracanã, ele tem uma possibilidade de ser usado com valor econômico, você simplesmente chuta para o lado o seu uso social, o seu valor cultural. E se você puder botar 76 mil pessoas, 78 mil, que é o que cabe no Maracanã, que vem de fora, não é por vir de fora que é o problema, é a questão do equilíbrio, que vem de fora, que não tem ligação nenhuma com o Maracanã, com o futebol brasileiro, que nem sabe quem são os jogadores, e colocar lá, e estiver pagando cada um 200, 300 reais, para o convênio, para o consórcio Maracanã, é a melhor coisa que tem. Agora, o que acontece? A cidade dá um tiro no próprio pé. Primeiro, porque em termos de cidadania, a gente tem um retrocesso. E segundo, que você, quando esgarça essas redes sociais, quando você tira a população que antes estava no bairro, você faz o quê? Você destrói aquela cultura também. Só que eu queria propor um exercício. Diante de tudo isso que a gente falou, vamos voltar para a obra do Debré e perceber o quanto o Debré, há 184 anos atrás, publica o primeiro tomo de uma obra em que ele tem a capacidade a ser...